Olá, gente, estamos aqui ao vivo em frente à Assembleia Legislativa no 1º de março. Acabou agora um ato importante de vários estudantes contra a PEC 55, aprovada, lamentavelmente, aprovada hoje no Senado, que é uma PEC de contenção dos gastos públicos dos investimentos. O que a gente fala, lamentavelmente, não é que a gente seja favorado aos gastos irresponsáveis, mas essa PEC não trata disso. Essa crise, imensa crise que a gente vive hoje, não é uma crise de despesa. A gente não vê os governos sucessivos, eles não vêm gastando muito. Pelo contrário, há uma queda nos orçamentos nos últimos tempos dessa despesa. A nossa crise é uma crise de receita. A gente precisa arrecadar mais. E muitas vezes, quando você corta determinados investimentos, você prejudica essa arrecadação. Então, não se devia aprovar algo que vá limitar investimentos, por exemplo, em educação e saúde nos próximos 20 anos. Nenhum país tiver coragem de uma PEC tão perversa quanto essa. Então, lamentavelmente, isso não devia ter sido aprovado. A bancada do PSOL viu com muita correção, ao contrário de outras, mas votou contrário a essa PEC. Essa PEC foi aprovada hoje, no dia 13 de dezembro. Eu, como professor de história, não posso deixar o simbólico passar. 13 de dezembro, aniversário do ato institucional número 5, o AI-5. Falando em tempos de golpe e falando em termos simbólicos de crise institucional, o AI-5 foi, sem dúvida alguma, na história da República Brasileira, o momento mais violento, institucionalmente falando. O ato institucional dos mais violentos que levou o Brasil ao que foi o início da década de 70, com tanta violência institucional e tanta guerra contra a democracia. O momento maior da perda da democracia na história brasileira. Sem dúvida tem no AI-5. O pessoal capítulo faz aniversário hoje, quando a gente vota essa PEC. Enfim, lamentavelmente. E hoje também eu quero aqui, publicamente, me solidarizar com o nosso querido deputado Jean Wyllys, deputado federal, que teve hoje no Conselho de Ética. O Jean está sendo acusado por aquele cuspe que ele deu em reação às excessivas agressões do deputado Bolsonaro. Ele, tem uma sirena aqui, enfim, nada de anormal no Rio. Mas, hoje o relator do caso dele indicou uma suspensão de 120 dias do mandato Jean. Eu acho lamentável o mandato Jean. É fundamental para a democracia que a gente quer. É um mandato corajoso. É um mandato singular. É um mandato que toca em pautas que nenhum outro mandato consegue tocar. O Jean é muito importante para a democracia e para o país que a gente quer. Então, não só um deputado muito inteligente, como um mandato muito atuante. Atuante nas lutas mais importantes que a gente precisa. A suspensão do mandato Jean não atinge ao Jean. Atinge a todos que querem um Brasil mais justo. Atinge a todos que querem um Brasil mais democrático. Exatamente nessa data. Na mesma data. E, ao mesmo tempo, estão liberando o trânsito aqui no 1º de março. Ao vivo é isso. Notícias do trânsito do Rio. Mas, enfim, é serviço de utilidade pública também. Mas, dizer que aqui na Assembleia Legislativa, hoje, nós tivemos um episódio bizarro no Colégio de Líderes. Porque se votou aqui hoje, dentro do pacote do Pesão, que é um pacote horroroso, né? Aliás, o Pesão, hoje, estava no Senado, acompanhando a votação do Senado. O Pesão, você deve ter muito pouca coisa para fazer no Rio de Janeiro. Por isso, você não estava no Rio de Janeiro. Estava acompanhando a votação da PEC no Senado. Quer dizer, você vai para lá acompanhar a votação que é péssima e não governa o seu Estado, que está em frangalhos. Saiba, Pesão, que a sua base aqui hoje, a base do seu desgoverno na Assembleia Legislativa, no Colégio de Líderes, votou favorável à sua mensagem, que aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do cigarro, da cerveja, aumenta o preço de uma série de produtos, mas aumenta também da energia, gasolina e telefonia. A bancada do Pesão tirou uma decisão de votar contrária ao aumento desses três pontos, que são pontos essenciais, que geram desemprego, geram aumento de custo. A luz já está muito cara, então a bancada do Pesão votou contra o aumento da energia, do combustível e da telefonia. Votou favorável ao aumento de outros produtos, como cigarro, bebidas, enfim, porque a gente acha que se é para tirar de algum lugar, que se tire disso e não do trabalhador e não do servidor. Mas, para nossa surpresa, no Colégio de Líderes, que é uma reunião fechada, a bancada do governo votou favorável ao aumento. Quando foi para o plenário, essa bancada mudou o voto. E o voto não era contado, era um voto narrado, era um voto dito, mas é um voto. Existe voto simbólico, como eles estão dizendo. E, para minha surpresa, nós tivemos mais votos contrários ao aumento. Mesmo assim, a presidência da Casa declarou que o aumento estava dado. Porque no Colégio de Líderes já tinham acordado de dar o aumento. O problema é que no Colégio de Líderes, para o plenário, eles mudaram o voto. Então, o voto do plenário é um voto que derrota o aumento desses três itens. Mas, mesmo assim, eles disseram que o aumento está aprovado, mesmo sem ter voto para aprovar. A bancada do pessoal está recorrendo à mesa diretora e vai recorrer na justiça. O governo que se organize melhor. O governo que organize melhor a sua base para votar de forma coerente com o que diz lá dentro e do que vota aqui fora. Sabe por quê que a base do governo falou uma coisa no Colégio de Líderes e fez outra no plenário? Porque eles estão com medo da opinião pública. Porque eles estão com medo disso aqui, uma coisa chamada rua. Eles estão com medo da mobilização popular. E terça que vem, gente, é hora de vocês ocuparem as ruas do Rio de Janeiro contra o pacote do pesão. Terça que vem vai ser votado o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Sabe o que eu provoquei os líderes hoje? Eles me disseram o seguinte. Sempre que a gente vai votar alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, eles falam Não, mas olha São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, não pode fazer alguma coisa no Rio porque vai ficar diferente dos outros lugares. Ora, a contribuição previdenciária, na grande maioria dos estados, é 11%. Por que vai jogar para 14% no Rio de Janeiro se não é assim em boa parte dos estados? Então, evidentemente, o que a gente quer nesse momento é que não aumente a contribuição previdenciária. A gente admite a crise? Admite. Então vamos mexer nos benefícios fiscais, vamos mexer na dívida ativa do estado que não é cobrada, vamos mexer na dívida do estado com a União, vamos mexer no preço do barco de petróleo que já deveria estar mais. Tem saída para essa crise que não é acabando com aluguel social, que não é atingindo o servidor público da maneira que está atingindo. Terça que vem é um dia muito importante, é o último dia de votação do pacote de maldade do pezão. É dia do PMDB ser derrotado mais uma vez no Rio de Janeiro. Lotem as ruas, a gente quer uma manifestação pacífica, a gente não quer servidor contra servidor. Esses policiais que hoje protegem essa mulher legislativa, eles também estão com seus salários atrasados. Eles também estão sem receber o 13º. Quem vai estar do lado de cada sagrado vai estar lutando para que esses policiais que estão do lado de lá sejam tratados com mais dignidade. Então não tem sentido o conflito entre manifestantes de um lado e policial de outro. São todos servidores públicos e todos juntos que têm que derrotar o PMDB do lado de dentro dessa casa. Conto com vocês aqui na rua. Abraço.